Olá, tudo bem? Me chamo Silvana Firstenal, sou professora de Educação Física, coordenadora do curso de Educação Física Digital. Nosso curso digital tem a mesma qualidade do ensino presencial. Esse curso traz um currículo teórico e prático com rigor científico, abarcando diversas disciplinas, dentre elas anatomia, fisiologia, ginástica, lutas, natação, dentre outras. Meu nome é Jean, eu sou aluno do curso de Educação Física Bacharelado. O curso está sendo uma experiência incrível, porque diferente do modo presencial, ele tem as aulas remotas, online, e dá para a gente assistir de onde estiver. Me chamo Romulo, tenho 27 anos, sou aluno do curso digital de Educação Física. Como eu trabalho num período que às vezes pode ser de manhã ou de noite, a graduação digital foi como uma luva para mim, porque além das aulas serem ao vivo, as aulas práticas são agendadas previamente, então dá para a gente se programar melhor. Para mim, se encaixou perfeitamente. Estou muito feliz. Para mim, está sendo algo incrível, porque estou realizando o meu sonho. Então, assim como eu, se você tem uma vida agitada, corrida, e seus horários são um pouco difíceis de encaixar uma aula presencial, eu indico o curso, uma graduação digital, porque nós temos várias opções, e as aulas práticas também são show de bola. Eu super indico. O curso digital tem a flexibilidade que você precisa para fazer a sua graduação. Venha, conheça e faça sua matrícula.